Olá, essa é a minha história. Prazer, eu sou o Lucas, e hoje vamos dar um pequeno passeio pela minha região. Apenas mais um dia comum na minha vida. Bom, eu acho melhor que a gente ir. Ué, onde eu deixei minha carteira? Ah, sim. Tá aqui no meu bolso de skin. Beleza. Por que eu tenho tanto carro se eu sou uma pessoa só aqui em casa? Ah, eu acredito que eu sou um acumulador. Eu compro um novo e não consigo me desfazer dos velhos. Mas o meu xodózinho é esse aqui mesmo. Comprei ele quando eu tinha 16 anos. Esse velho de guerra me ajudou em muitos rolês que eu fiz, hein? Fora esses bancos que estão muito bem usados, que se é que você não entende. Qual deles será que eu uso hoje? Eu acho que eu vou no meu bom e velho, brancão. Hoje você vai conhecer um pouquinho dos lugares que eu costumo frequentar. Tipo, as minhas lojas, meus lugares preferidos aqui de L.A.S. em L.A.S. O que é isso? Primeiramente eu acho que vou na minha loja preferida ver se tem alguma das roupas que eu gosto, ver se tem alguma roupa nova na verdade, vamos ver se tem papinho de trocar de roupa. Eu nunca fui muito bom em fazer baliza mesmo, eu quase não tirei a carteira por causa disso. O que é isso? 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 O que é isso?